São cruéis também, às vezes. E o virem-te como príncipe, porque de certeza todas as perguntas, todas as questões que te punham, era sobre o príncipe, o Frederico. É, vou ficar com a flor, explicam-me que eu não sei nada daquela história, que a Delfina não está grávida, que eu tenho de me casar com a flor, senão vou ter problemas. E ajudam-me, mas eu costumo dizer, e acho, que o meu personagem não é um príncipe. A flor é o ponto de vista da flor. E eles, então, seguem o ponto de vista da flor e então é o príncipe. Mas de vez em quando não tens vontade de voltar a ser sapo. O príncipe voltar a ser sapo. Mas sapo eu sou todos os dias. Escuta uma coisa, tu recebes algumas cartas, ou se calhar muitas cartas, e principalmente de crianças, ou não recebes cartas nem, mas não recebes? Não, porque isto aliás, ainda hoje estivemos a falar nisso lá no estúdio, porque as cartas vão todas para a flor, falam em toda a gente, mandam beijinhos para toda a gente, conselhos a toda a gente, mas os presentes e as cartas vão todos para a flor. E a flor diz-te o seguinte, pelo menos as pessoas o que escrevem, com certeza, e como estavas agora a dizer, nos fotógrafos, neste fotógrafo foi um tempo antigo, para te alertar das maldades que a Delfina pode fazer. Diz-me uma coisa, as pessoas perguntam-te e alertam-te realmente para o que é que ela pode fazer e dizem, não fiques com ela, fica com a flor. As crianças vivem intensamente isso? Eu estive no outro dia, num batizado, não interessa, e tive uma miúda de sete anos sentada ao meu colo, durante uma hora, a explicar-me, mas a explicar-me com verdade. E eu fiz-lhe uma pergunta, que esta minha é a melhor, que é, o Frederico não sabe que existe a banda, que a flor é a vocalista da banda. E eu perguntei-lhe, disse-lhe, eu tenho uma dúvida, eu quero saber se a flor é a vocalista da banda. E foi brutal que ela ficou em pânico, tipo, eu não lhe posso dizer, se eu lhe disser, então ela dizia, ah, só se prometeres que não vais fazer nada, mas ela estava em pânico. Foi, e é muito giro fazer essa reação. E esse visual, calma, calma, esse visual que tu tens, não o tinhas, não é? Eu conheço-te e sei que não o tinhas, como é que foi essa tua reação, a dizer assim, bom, eu agora vou fazer um novo trabalho em televisão e vou ter que pintar o cabelo de louro, pintar a minha barba de louro. Não, não pinto a barba, a barba é assim. Então não, a barba é mesmo assim, então como é que tu, como é que tu encaraste-lhe? Ok, eu a partir de agora, durante um tempo que não sei, na verdade, quando é que vai terminar, eu vou ter que mudar realmente o meu aspecto físico. Mas a barba é, deixaste-te crescer para o papel alto. Deixou, naturalmente. Pediram-me para deixar crescer. Eu acho que nos ajuda. Eu acho que tudo o que é mudanças para nos levar até um personagem e que ajudam a contar uma história. É muito bom para mim, porque quando acabo de me vestir, acabo de passar a ferro o cabelo e acabo... Exatamente, tu passas a ferro. Acabo de me... Não é passar a ferro propriamente, mas acabo de pôr 15 produtos químicos e meia hora de secador. Eu olho-me ao espelho e já me ajuda a entrar na... E sem ser essa parte séria, eu quero saber tu, Diogo, como é que realmente reagiste, olhaste-te ao espelho e disseste assim, agora vou ficar louro. Não, já cheguei a sonhar e tudo que um dia tinha feito a barba e que chegava ao estúdio e como é que eu explicava que, bem, foi sem querer. Não, mas é esquisito para mim, claro, demorei... Porque custou-me um bocadinho deixar crescer a barba, porque pica imenso. Agora já estou habituado, mas às vezes tenho assim as minhas vontades de capar o cabelo e a barba e pronto, mas há de acontecer. E o que consegues ter tempo para ver esta série a mais escaldante da televisão portuguesa? Consigo, consigo. Eu sou absolutamente fã da novela desde a pré-produção, porque eles estão ao nosso lado e eu sinto-nos a todos muito como uma equipa, jogamos todos a mesma equipa. E eu vou lá muitas vezes, sempre tenho um intervalo, vou lá ao lado cuscar as gravações, vou lá chatear alguns atores... E gosto imenso da trama, acho que eles são, eles, elenco, são um elenco muito unido e agir vê-los e têm mais experiência, são mais velhos, são mais antigos, mais... Não achas que esta novela jura, não achas que ela está a precisar de um príncipe encantado, não? Eu acho que a novela já tem lá alguns príncipes encantados. Este rapaz é parecido, é muito parecido com os príncipes. É o mais bonzinho, é o mais bonzinho do que todos. Mas eu queria dizer, o Diogo às vezes não desvenda tudo, eu acho que devíamos desvendar um pouco mais. O Diogo é fã do Jura e eu sou fã também da Floribela e do trabalho do Diogo. Eu no outro dia liguei-lhe, assim, liguei-lhe para ele, depois de uma cena que eu assisti em casa, para lhe dizer e para lhe dar os parabéns, porque além de sermos... Há pouco não falámos, mas somos amigos desde muito novos e gosto muito de seguir as pegadas, digamos, do meu amigo. E ele também vai assistir às minhas gravações e também me dá alento. Portanto, acho que na contracampo, entre novelas e séries, existe um grande espírito de união com uma família se fica a sério. Isso é verdade. A Banda da Flor é já um super... A Banda da Flor.